Ah, a nossa Lua. E como é bela e apaixonante quando está assim cheia e brilhante. Mas vamos lá então. Ela é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. Quem são os primeiros colocados? Bem, vamos lá. O primeiro satélite maior é Ganymedes, descoberto por Galileu em 1610. Porventura é o satélite do maior planeta do nosso Sistema Solar, Júpiter. Segundo, Titã, correspondente ao planeta Saturno. Terceiro, Calisto, é outro gigante do planeta Júpiter. Quarto, Io, também mais uma vez é outro satélite Júpiter, o fanfarrão. O planeta Terra é grato pelo seu fiel e adequado tamanho, figurinha certa e perfeita para ser nosso satélite. Entre os conhecidos, ela é a segunda mais pesada do Sistema Solar, atrás somente de Io. Calcula-se que se originou pouco depois da formação de nosso planeta. Há uma teoria que diz que ela, além da Lua, fazia parte de nosso planeta, até que uma colisão com o corpo celeste acontecesse e fizesse essa obra de arte. É bem adequada essa ideia já vista ser o planeta na época, antes da colisão, muito maior, atraindo diversos tipos de corpos celestes, devido sua enorme força gravitacional. A Lua, como se uma música estivesse dançando, gira em impecável sincronia com o nosso planeta. Sempre exibe a mesma face tatuada com mares vulcânicos escuros em meio a montanhas cristalinas e salientes crateras de impacto. Apesar de sua textura refletir pouco mais do que a do material asfalto, brilha elegantemente todas as noites, devido sua distância estar cerca de 30 vezes o tamanho da Terra. Cria a perspectiva de ter o mesmo tamanho de nosso astro solar, o cobrindo por completo durante um eclipse solar total. Os soviéticos aterrissaram na Lua com uma sonda não tripulada em 1959. Já os Estados Unidos pousaram seis vezes, entre 1968 e 1972. E nessas épicas viagens, foi colhido 380 gramas de rocha lunar. É, pra quem não sabia ou vive com teorias conspiratórias na cabeça de planeta Nibiru, reptilianos, cobra-gato, tio-fio e lulas voadoras cor-de-rosas que estão dominando o mundo secretamente em bases russas, escondidas em sítios arqueológicos onde cultivam gigantes dinossauros primos do Godzilla, os Estados Unidos, sim, pousaram não somente uma vez na Lua, mas sim seis vezes. Oh my gosh, but the flag was swing, why? Ai, mas a bandeira estava balançando, negativo. Como não há ar na atmosfera do satélite, a bandeira não ficava reta. Então, foi preciso traçar uma madeira na horizontal, no topo, para que, afirmasse, caso contrário, ela sairia brocha na foto. Os vídeos da NASA são muito chatos e ociosos. A bandeira aparece tremulando no momento em que é fincada na Lua. E como deve ser em um ambiente de vácuo, como é o espaço, ela aparece paradinha momentos depois. Tenho que parar de explicar tal fato óbvio, pois a cada explicação Galileu mexe-se em seu túmulo, agonizando por tamanha crueldade intelectual cometida. Enfim, concluindo o raciocínio para saírem dessa paranoia, leiam uma breve história do tempo de Stephen Hawking, o nosso físico, teórico, cosmólogo, britânico e um dos mais consagrados cientistas da atualidade. Está certo que os Estados Unidos hoje é uma grande potência bélica e econômica graças ao blefe feito nostalgicamente outrora ao largar milhares de dólares pelo mundo, dando a impressão de que possuíam riquezas para cobrir toda a papelada espalhada. Mas não, não tinham. Foi uma pegadinha do tio Sam. Mas isso é outra história. Tema para outro vídeo. Algumas missões não tripuladas que foram à Lua atiradas descobriram a existência de água gelada em crateras lunares permanentemente escuras nos polos e vinculada aos terrenos rochosos da majestosa Luna. Uma curiosidade extra, a distância da Terra à Lua foi medida por radar e por laser, tendo como base a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, e ela está a cerca de 1 segundo luz e uns quebradinhos da Terra. Mas como assim? Bom, a luz viaja a incríveis 300 mil quilômetros por segundo na máxima extensão de velocidade que a arquitetura do universo permite. Nada viaja mais rápido que ela, a não ser que seja alcançado esse feito manipulando o espaço-tempo com uma bolha warp, trabalhando com a energia escura. Bem, isso também é assunto para outro vídeo. Voltando ao assunto, o laser viaja na máxima da velocidade permitida e atinge o objeto em 1 segundo e com uns centavinhos, exatamente 1,28. Essa viagem na velocidade da luz, mas com as nossas naves convencionais, leva um tempo bem mais longo, onde naves de hoje alcançam alguns míseros quilômetros por segundo. Mas por que não pousam de novo na Lua? Porque dinheiro não nasce em árvore e os governos não estão mais afim de financiar trabalhos espaciais bilionários que não tragam nada de novo ou que contribua para a evolução da espécie humana. E sim, vai apenas ter o objetivo de sanar a cruel dúvida dos conspiracionistas que leem qualquer coisa e saem espalhando notícias tendenciosas, distorcidas e ricas em balelas virtuais. A NASA quer mais. A viagem a Marte, aliás, a colonização a Marte, já tem até data marcada. E uma última curiosidade, a Lua é o único satélite natural de todos, até então, descobertos, não só no Sistema Solar ou na Via Láctea, e sim em todo o Universo Observável. Ela é o único satélite que não recebeu nome. Como vocês viram, todas as Luas possuem nomes. A Lua é o único satélite natural de todos, até então, descobertos, não só no Sistema Solar ou na Via Láctea,